Top de Venda de Verão Rende 50 copinhos para vender por R$ 1,00 Olá pessoal, na receita de hoje vamos fazer um pudim de copinho que é top de venda Rende muito e fica uma delícia Nos acompanhe no vídeo para não perder essa receita Adicionei 500 ml de leite no liquidificador 200 gramas de creme de leite 395 gramas de leite condensado 2 xícaras de leite em pó 2 gelatinas sem sabor Onde adicionei água para dissolver Levei ao micro-ondas para derreter a gelatina por 15 segundos Esse pudim de copinho é tudo de bom Se você gostou, comenta aqui embaixo Adicionei ao liquidificador e bati muito bem Lembrando que a receita completa está aqui embaixo nos comentários Então reservei Em uma panela adicionei 2 xícaras de açúcar Liguei o fogo baixo e fui mexendo para derreter o açúcar Depois que derreteu, adicionei 1 xícara de água quente E fui mexendo até formar uma calda Confira nossas outras publicações e siga a gente nas outras redes sociais Adicionei 3 colheres de chocolate em pó E misturei tudo muito bem Aproveita e coloca a cidade e estado Para saber aonde chegou essa receitinha Já vou lá te mandar um abraço especial Depois peguei copinhos de café E coloquei a calda de chocolate Só um pouquinho E o restante completei com o creme de pudim Que estava reservado Para que você continue a receber as próximas receitas Precisa interagir Então já comenta Curte, compartilha Marca outra pessoa Esse pudim de copinho fica uma delícia É muito prático e fácil de fazer Faça aí na casa de vocês Porque vale muito a pena Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar Comenta muito esse vídeo E não esquece de compartilhar Porque receita boa é receita compartilhada Eu quero aproveitar e mandar um beijão especial Para a Sônia Maria de Curitiba, Paraná Coloquei em todos os copinhos E então levei ao congelador por cerca de 1 hora Pode ser na geladeira também por 4 horas E então ficou pronto Nosso pudim de copinho Ficou uma delícia Super fácil e rápido de fazer Se você quiser fazer essa sobremesa para vender O custo é baixo E pode vender o copinho por 1 real Para quem está precisando de uma grana extra É ótimo Tenho certeza que todos vão gostar Esse pudim de copinho É um espetáculo Muito bom mesmo Não perca tempo E faça logo aí Que vocês vão gostar muito O sabor desse pudim É maravilhoso Derrete na boca E a mistura do chocolate com leite ninho É sensacional Vou ficando por aqui Um beijão grande para cada um de vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau E aí E aí E aí E aí